Música Os leões, junto com os tigres, são os maiores felinos do mundo. Grandes caçadores, que conseguem abater animais enormes e muito fortes. Música Os leões vivem em bandos, que podem variar bastante. Já foram registrados grupos com até 40 animais. Os machos pesam até 250 quilos, mas já foram registrados alguns pesando um pouco mais que isso. Música As leões pesam até 180 quilos. Com sua força e dentes poderosos, eles conseguem caçar grandes animais, como antílopes, javalis africanos, zebras e guinus. Às vezes, podem caçar girafas, hipopótamos e até os poderosos búfalos. E raramente, os gigantes elefantes e rinocerontes. No mundo todo, existem cinco espécies diferentes de rinocerontes. Duas são africanas, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. E três são asiáticas, o rinoceronte de Java, o rinoceronte de Sumatra e o rinoceronte indiano. Na Ásia, os tigres raramente caçam rinocerontes, mas isso pode acontecer. Mesmo sendo um animal poderoso, os tigres evitam entrar em conflito com esses grandões. Na África, acontece a mesma coisa com os leões, mas eles até caçam rinocerontes brancos e rinocerontes negros. Mas se compararmos leões e tigres, os felinos africanos levam uma grande vantagem, já que vivem em bandos, em grandes grupos. E essa união dá aos leões uma possibilidade grande de caça. O rinoceronte branco mede entre 3,5 m a 4 m de comprimento e entre 1,70 m a 1,85 m de altura nos ombros. A fêmea pesa 1.700 kg e o macho pesa, em média, 2.300 kg. Quase 2,5 toneladas. Possui uma cabeça enorme, pescoço curto e musculoso e o tórax largo. A visão dos rinocerontes é bastante ruim, mas audição e olfato são ótimos. Percebem outros rinocerontes e também animais predadores a grandes distâncias. Eles até podem ser caçados pelos carnívoros, mas principalmente quando são filhotes ou jovens. Adultos se defendem muito bem e raramente são abatidos. Já foram registrados filhotes sendo perseguidos e caçados por crocodilos, cães selvagens africanos, hienas e, claro, por leões. O rinoceronte branco é rápido e ágil e pode correr a 50 km por hora. Além desse tamanho todo e do peso que assusta qualquer possível predador, ele tem armas poderosas. No alto do focinho, dois enormes e pontudos chifres, um atrás do outro. Esses chifres são formados por queratina, o mesmo componente das unhas e pelos dos mamíferos. O primeiro chifre, que é maior, mede em média 90 cm, mas pode chegar a 1,5 m de comprimento. Outra espécie africana é o rinoceronte negro. Ele é ainda mais ágil e mais agressivo que o rinoceronte branco. Os adultos medem entre 3 m a 3,75 m de comprimento e entre 1,40 m a 1,80 m de altura nos ombros. Pesam, em média, entre 800 a 1.400 kg. Assim como seu primo rinoceronte branco, o rinoceronte negro tem chifres enormes, feitos de queratina. Em média, eles chegam entre 50 cm a 1,40 m de comprimento. O rinoceronte negro pode ser distinguido do rinoceronte branco por seu tamanho, crânio menor e orelhas e pela posição da cabeça, que é mantida mais alta que o rinoceronte branco. Como eu disse, são animais muito ágeis, fortes e bastante agressivos. Não aceitam bem a presença de outros animais por perto. Diferentemente dos rinocerontes brancos, eles preferem viver sozinhos, se encontrando somente no período reprodutivo. Já as mães e os filhotes possuem um vínculo muito próximo. Ela o protege com muita coragem e agressividade. Os rinocerontes têm chifres enormes e muito pontiagudos. A pele é bem grossa e resistente, difícil de ser penetrada, de ser rasgada. E uma força descomunal. Eles vão tacar qualquer um que se aproximar. Pode ser até um carro, um jipe durante um safári. É muito improvável que leões consigam caçar rinocerontes adultos. Mas claro que isso já foi registrado. Eles atacam principalmente filhotes ou animais velhos e doentes. Mostram um bando bem maior de leões tentando se aproximar de um rinoceronte branco adulto. Percebam que a maioria também é de leões jovens e inexperientes. Mas o rinoceronte mostra sua força e saúde para afugentar os leões. Ele anda para todo lado, abaixa a cabeça e mostra os chifres poderosos. Um registro bem legal mostra um casal de leões dormindo tranquilamente. De repente, uma fêmea de rinoceronte branco se aproxima com seu filhote. Os leões tomam um susto ao perceber a presença deles. O tamanho dos chifres da fêmea impressiona. Não existem muitos registros de rinocerontes negros adultos, mesmo sendo eles menores que os rinocerontes brancos. No entanto, há mais registros de leões matando rinocerontes brancos adultos, que são bem grandes. Curiosamente, há alguns registros de rinocerontes negros matando leões. Até existem registros de rinocerontes brancos matando leões, mas são mais raros. Parece que a maior velocidade, agilidade e agressividade dos rinocerontes negros são mais eficazes que o tamanho do rinoceronte branco. Claro que também existem relatos de leões devorando rinocerontes. Registros oficiais antigos do ano de 1963 mostram essas caçadas. Dois rinocerontes jovens foram mortos por leões. Nesse mesmo ano, houve um registro de um rinoceronte velho sendo também caçado, e de dois rinocerontes expulsando leões de uma carcaça de avestruzes, talvez apenas para afugentar os leões desse território. Em agosto de 1967, foi registrado um leão atacando um jovem rinoceronte de 11 meses. A mãe rinoceronte afastou e brigou com um leão adulto, mas posteriormente ela morreu devido aos ferimentos. Entre os anos de 1971 e 1977, no Parque Nacional Ambozeli, foram registrados quatro casos de leões matando rinocerontes negros, porém todos jovens e um filhote que se perdeu da mãe. Em 1987, na reserva de caça um folose, foi registrado um rinoceronte negro sendo devorado por leões. Não se sabe se eles encontraram o animal já morto ou se os leões mesmo o caçaram. Em setembro de 1995, três rinocerontes com idades entre 3 e 4 anos foram mortos por três leões machos adultos, na área central do Parque Nacional Etocha, na Namíbia. No ano de 2004, leões foram responsáveis pela predação de dois filhotes de rinocerontes, com idades entre 4 e 7 meses. Isso aconteceu no Parque Nacional Matusadona, no Zimbábue. Em maio de 2000, um filhote de rinoceronte foi morto por leões na cratera Nigorongoro, na Tanzânia. A mãe não soube defender seu filhote dos leões, já que ela tinha nascido em uma reserva na África do Sul, onde não existiam leões. Ela tinha sido transferida para a Tanzânia em um projeto de conservação. Em fevereiro de 2002, no Parque Nacional Lago Nakuro, no Quênia, um filhote de rinoceronte foi morto por leões. A mãe do filhote, chamada Suzy, lutou bastante, mas não conseguiu salvar o jovem. Ela ficou bastante ferida e foi tratada pela equipe do Parque Nacional. Mesmo assim, acabou morrendo meses depois, devido a complicações causadas pelos ferimentos. Alguns pesquisadores afirmam que a predação de jovens e filhotes acontece e há algo natural na cadeia alimentar dessas espécies. Como os recém-nascidos e jovens rinocerontes são muito pequenos e, além dos leões, outros carniceiros, como abutres, hienas e chacais, acabam eliminando os principais vestígios das caçadas e, no caso dos rinocerontes negros, viverem em áreas com vegetação mais fechadas. Fica muito difícil encontrar esses rinocerontes mortos e registrar esses casos. Então, como vimos, existe um número expressivo de mortes de filhotes e jovens de rinocerontes brancos e negros por leões adultos. E também registros de leões sendo atacados e mortos por rinocerontes adultos. Existe um grande conflito, uma grande batalha entre esses gigantes. Tudo isso faz parte do que chamamos de cadeia alimentar, caça e caçador. Como vimos, os leões até abatem rinocerontes, mas, em geral, eles preferem outras espécies, outros animais mais abundantes e mais fáceis de serem capturados. Eu gostaria de levantar uma questão para vocês pensarem. Será que não é interessante o homem interferir nessas caçadas? É claro que toda interferência pode gerar consequências e muitas vezes negativas. A introdução de animais é uma questão importante, por exemplo. Mas, os rinocerontes já foram, sofreram tanto com uma interferência negativa por causa da caça feita pelo homem, que eles estão extremamente ameaçados de extinção, devido à retirada do chifre, à morte desses animais e os chifres sendo vendidos em vários países asiáticos, para a medicina chinesa principalmente. Então, eles estão extremamente ameaçados de extinção. Então, imaginem só os guarda-parques num safário, num parque lá na África, percebendo durante uma vistoria que leões ou outros animais estão tentando caçar rinocerontes, espantar esses leões, impedir essa caça, preservando alguns rinocerontes, que estão tão ameaçados assim. Será que essa interferência seria benéfica ou teriam consequências desastrosas para os leões? Não sei, mas é algo para pensarmos e discutirmos depois. E é isso aí. Se você gostou de saber mais sobre o confronto entre esses gigantes, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique atento porque todas as semanas eu vou trazer diversas curiosidades sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho